Aprete terminal, giro. A porra! A porra! A porra! A porra! A helicóptero até isso aí em cima de mim, mano! Alguns momentos depois... Me derrubou, mano! Yo aqui atrás do Real já. Eu quero... O, então ele é? É... É a... Ô, boss. Brunão. Cês tira x1. Cê joga x1. ele pulou para baixo já pulou ainda bem se fosse para cima eu ia pegar lá no avião é isso mesmo já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela nem fodendo não larga minha tag lá nem vai lá não que os cara tá tirando e morreu eu não quero mais nem convivência do Saitama mais ele me avisava Nossa quem roubou na caruda aqui mano para de gritar velho eu vou montar o seu novo mas eu estou com o fio da mãe mano aí Eu errei o dedo no botão aqui. Eu ia derrubar o outro cara, mano. Morreu todo mundo, mano. O maluco vinha aqui nem um louco, só tomou na cara de doze. Confio em você, Mutri. Aham. Eu não confio, mas vai lá, mano. Olha o cara aí passando pra frente, você não viu? Ué, você quer que eu faça o quê? Que eu atire o mesmo? Olha aí, olha aí. Todo mundo morreu. Acabou. Matei um. Tem outro. Matamos, Jaquenanda. Na verdade, quem me matou fui eu, né? Ah, mas que mulher mais metida. E como falar alto? O cara tava aqui. Mano, você roubou. Eu ia falar. Eu ia falar, Marlos, você levantou o Saitama e roubou o loot dele? Não tem jeito. Era pra não ter deixado ele morrer, né? Pra eu pegar o loot dele. É, pra eu pegar a lendária, pô. Eu não escuto ninguém aqui. Então, mas não é porque você... Ah, sim, então. Ó, você tá falando agora, tá todo mundo ouvindo. Não, é porque o fone dela é ruim, aí ela escuta baixo. E ela acha que ela tá falando baixo também. E quem comprou o fone? E quem comprou o fone? Fone é tirano, eu não entrei. Você fala aqui, não, eu fiz quem comprou o fone. Fui eu? Me deu um fone vagabundo. Eu vou saber que o fone não prestava, mano. Ah, sabia sim. Sabia sim. Você é pro play? O que que tem a ver pro play com o fone? Porque o fone é melhor do que o meu. O meu eu comprei mais pra assistir filme, não foi nem pra jogar. Mentira! Ahn? Cai... Não, segura aí que eu vou pular aí, mano. Trinta segundos. Relaxa. Os caras... Deixa não, mano, que eu tô empolgado agora. Ontem faltou energia aqui, mano. Eu acordei cedinho, mano. Muito bom, velho. Mas hoje eu já... Estragou. Já é, não dá. É o seguinte, vamos ser fast and furious. Vamos fazer igual... O meu filho, eu já falei pra você. Você começava a recalçada. Sete horas da manhã, eu não vou te acompanhar. Nem idade eu tenho pra isso. A recalçada, menina? Que é a chuva que leve. Hoje todo velho... Começa a varrer calçada sete horas da manhã. Não tem idade pra isso, não, menino. Filha, eu não sou velho, eu sou ousado. É, bicho, é. Mas tem gente ali embaixo? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Um espádio. Não, ó. Pula, pula, pula. Filho da mãe. Você não devia ter feito isso. Olha, mano, eu tô rindo aqui. Eu tomei muito cheiro. Você não devia ter feito isso. Estragou. Já não vai cobrar. Estragou o meu helicóptero. Estragou o meu helicóptero. Tá aqui na minha filha da mãe. Ai, toda hora que alguém chega perto de mim, eu travo, velho. Ai, toda hora que alguém chega perto de mim, eu travo, velho. Eu tô também sofrendo uma coisa. Filho, tá vendo ele? Dá bala nele aí, só pra mim posicionar o tiro. Ó lá, perto da árvore. Ele desceu, desceu pro outro lado, mano. Desceu lá negativozinho, lá. Achado? Achei. Tá lá embaixo, tá aqui embaixo. Achei, tô vendo. Olha aí. O Zubi é meu. Vem queimar aqui, ô, filha da puta, maldito. Eu tô brabo. O cara aqui perto da gente. O cara caindo aqui, ó. Um morreu. Errou! Errou! Era ninja, mano. Era ninja. Caiu, caiu. Caiu, matei. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Cara, eu sou um merda, meu irmão.